Quais são as habilidades necessárias para você ser um analista de e-commerce? Só lembrando, a gente deixou um link aqui embaixo, nosso curso de analista de e-commerce, é um curso completo para você se tornar um especialista, um analista em e-commerce. Bom, o que eu preciso então para me tornar, para ser um bom analista de e-commerce? Tem algumas habilidades que são essenciais para você, para você se tornar um analista de e-commerce. É preciso aí que você tenha um conjunto de habilidades que sejam técnicas e também comportamentais. Na primeira parte, a gente está falando ali de conhecer um pouquinho das plataformas, como funciona o e-commerce, Shopify, ok? Conhecimento em marketing digital é importante. O analista de margital precisa ter um conhecimento de SEO, como funciona a parte de produção de conteúdo, de cadastro dos produtos com base nas características de SEO, link patrocinado, como funciona o Google Ads, Microsoft Ads, a parte de e-mail marketing, mídias sociais, enfim, tudo isso é importante. Além disso, toda a parte de analytics, web analytics, você precisa entender os dados e com base nos dados conseguir tomar decisões efetivas para melhorar a performance do seu negócio, da sua loja virtual. Avaliar também e com os dados melhorar as campanhas de marketing, criar estratégias para poder aumentar as conversões, entender aí como que você pode planejar, gerenciar e planejar a implementação de novas funcionalidades de e-commerce, buscar bons fornecedores e tudo mais. Enfim, capacidade de trabalhar em equipe, ter uma boa comunicação, saber como resolver problemas, porque isso acontece bastante, ok? Adaptar, adaptabilidade, a área digital é uma área que evolui constantemente, então você precisa se adaptar sempre a novas tendências. Então, essas são algumas habilidades necessárias para você se tornar um analista de e-commerce. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. E também se inscreve no nosso canal.